A demissão do presidente da Petrobras, Jean-Paul Prats, é uma possibilidade que vem sendo muito discutida nos bastidores de Brasília. Só não se pode afirmar ainda quando isso vai acontecer. Por isso que a gente vai agora a Capital Federal falar com a Vanessa Lima. Não se sabe quando, mas já estão afirmando o que, né? Vanessa, bom dia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Tu. Bom dia a todos. O nome mais cotado para assumir a estatal é do atual presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, que inclusive já conversou com o presidente Lula no começo desta semana. Porém, antes de bater o martelo, Lula ainda vai ter uma conversa decisiva com Jean-Paul Prats. A insatisfação de Lula ficou clara depois que Prats descumpriu um acordo que o Conselho da Petrobras votaria a favor de não distribuir dividendos extraordinários, que são uma parte dos lucros dada aos acionistas. Mas Prats se absteve na votação. O presidente da Petrobras também vive um clima tenso com o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e não tem mais o apoio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Edu, Mariana. Obrigada, Vanessa.